Estamos no meio hoje, porque o pregador já está, pregador de fora, durante um ano vamos poder convidar, onde o nosso pastor presidente, durante um ano, até a igreja entrar na unidade mesmo, todos falando em uma única só, todos em uma só unidade. Então nós temos que estar cada dia, correndo na sua unidade, para ser honrado por Deus. Está conosco o pastor, é que ele tem que ver. Que Deus possa abençoar o pastor, abençoa o Rocha, e Deus Deus a ele, segundo a tua vontade nesta noite. Quantos querem que Deus possa no pastor nesta noite? Que Deus possa abrir a sua porta do céu nesta noite de uma forma tremenda, e que a tampa da chaleira vem se unir, que a gente tem que se unir, que a gente tem que se unir, que a gente tem que se unir, até porque estamos unidos com Deus, estamos de paz, a graça de Deus, então nesta noite queremos muita glória. Só estou triste, então eu sou o que o pastor está com a gente, me te vou ficar sete anos aqui, eu não quero. Sete anos é muito tempo, quero ficar no máximo daqui, sem dúvida, a partir do ano ela vai se comprando conosco.